Ah, a gente puxa a língua do sapo! Maneiro, maneiro! Dá uma coisinha legal. Bom, galera, parece que terminou de carregar aqui. Eu mudei aqui os botões no meu teclado e agora eu acho que tá bom. Bom, tem esse sapo aqui agora. Ah, você finalmente voltou da sua missão. Bom, apenas agora... Agora há pouco, na verdade, né? Isso foi uma missão de história, né? A missão traça uma memória das Batalhas Shinobis. Maneiro. Eu vou te falar mais algumas coisas detalhadas sobre isso mais tarde. Mas primeiro deixa eu me introduzir. Eu sou o Gamamite. Ah, Gamamite. Eu achava que era o Gamakite, mas esse aqui é outro. É outro sapo que a gente não conhece direito, né? Eu sou o guia dessa área. Ah, eu tenho várias coisas pra ensinar você. Então aperte os cintos. Ah, primeiro de tudo é que você tem um potencial grande pra ser um grande líder da vila. Maneiro. Ah, isso está vindo de mim. Então, isso deve ser verdade. Maneiro. O quê? Você não sabe o que é ser um líder da vila? O que você pode ver aí é a sua vila. Maneiro, maneiro. A pessoa que é responsável por isso tudo é o líder da vila. E isso é você. Bom, falando nisso... Falando se isso é bom ou ruim... Como é que é? Ah, falar isso é tudo... Parece bem bom e legal. Mas você vai ter que... Fazer qualquer coisa só você mesmo. Tá. Você conseguiu alguns fragmentos de herói na sua missão agora há pouco, não é? Vamos conseguir alguns shinobis usando eles. Tá. Vamos clicar aqui em shinobi. Obter novo shinobi. A gente já vai conseguir o Naruto, né? Ok. Use os seus fragmentos para obter o shinobi. Tá. A gente vai conseguir o narutinho. Precisa de 70 pra conseguir o narutinho. E olha lá. A gente vai invocar ele. Maneiro. Isso aqui é padrão. Todo mundo deve começar com o Naruto, né? Bom. Agora a gente adicionou um shinobi novo ao seu arsenal. Maravilha. Como um líder da vila, sua chance de brilhar. Prepare seus equipamentos de shinobi. Tá. Vamos clicar aqui. Summon. A gente pode invocar mais, então, né? Invocações te ajudam a adquirir cartas ninja que você pode equipar no seu shinobi. Você tem um sumo, uma invocação especial apenas dessa vez. Vamos tentar. Tá. Vamos clicar aqui em free. Ih, que maneiro. Ah, a gente puxa a língua do sapo. Maneiro, maneiro. Dá uma coisinha legal pra gente aí, sapinho. Nossa, ele tá pirando, mano. Massa. Consegui uma cartinha. É uma cartinha do próprio Naruto, né? Provavelmente é uma parada básica. Será que isso aqui são habilidades que a gente pode botar no nosso ninja? Legal, agora você conseguiu uma carta bem boa. Vamos não perder tempo. Vamos equipar isso agora mesmo. Tá. Sumo um menu. A gente clica aqui pra voltar. Então, o que são as cartas ninja? Equipe o seu shinobi com elas pra você experienciar vários boosts legais, né? Vários aprimoramentos legais. Você pode equipar essa carta ninja aqui. Bom, shinobi. Lista de shinobi. Equipamento. Bota no slotzinho. A gente tem três cartas, né? Tem várias que você pode escolher. Vamos... Mas dessa vez vamos colocar pra preencher automaticamente. Então vamos clicar em auto-pick. Pronto. Colocamos tudo isso aqui. Porque é as únicas coisas que a gente tem, né? E esses aqui são alguns... Esses são alguns valores de efeitos das cartas que você conseguiu. Equipe eles. Beleza. A gente já equipou. Aqui aparece o que que aumentou. Olha lá. Nosso Naruto tava G. Agora ele tá F. Ele tava com 9.260 de poder. Agora ele tá com 14.000. E aí, ó. Aumenta várias coisas. Ele não sabe HP. Provavelmente é pontos de vida, né? Health Points. CP. Eu não sei se é Combate Points. Eu não sei o que que é CP. Ou então se é o Chakra Points. Provavelmente é o Chakra Points. Ataque. Defesa. Crítico. E evasiva. Vamos confirmar isso aqui. Olha. Tem um ninjutsu colocado. As cartas ninja que você equipa tem alguns ninjutsus acoplados. Olha lá. Esse ninjutsu aqui. O básico de um equipamento ninja é... Como é que é? São das ninjas... Das cartas ninja. E com ninjutsus, ultimate, jutsus e... Alguma coisa chamada ninja tools. Então clique aqui para mudar os seus equipamentos de ninja, né? Ninja tools é ferramentas ninja na real, né? Bom, a gente tem espaço aqui. Ah, você precisa de algumas ferramentas ninja dessa vez. É... Primeiro, né? Eu vou te falar sobre isso da próxima vez. Bom. É... Isso por enquanto é tudo. Ok. Vamos voltar para o vilarejo e ver o que vai ser a próxima coisa. Então vamos clicar aqui. Village. Já tinha clicado ali antes de aparecer. Certo. Agora eu vou falar com você sobre as missões. Vamos colocar os seus shinobis em campo de batalha. Tá. Missão. Existem vários tipos diferentes de missão. Escolha alguma para você começar. Nas missões de história. Beleza. Vamos começar na missão de história. Aqui tem o Sasuke e o Naruto naquele drama deles todo, né? Complete as missões de história para você conseguir fragmentos de heróis. Tá. Provavelmente a gente vai conseguir um... Aqui é um inimigo, né? O inimigo principal vai ser o Kakashi. Ele dá... Essa missão dropa fragmentos do Naruto, pelo que a gente pode ver. E alguns ninjutsos do Naruto também, né? Algumas cartas ninja. Adquira os fragmentos de herói para você expandir o seu arsenal. Dê o seu melhor. Beleza. Vamos clicar em Next. Para a gente poder ir na missão. A gente só tem um narutinho. E vamos que vamos para essa treta. O lugar é o Vale do Final. Esse lugar era, né? O Vale do Final. Tentando parar o seu melhor amigo, o Shiha Sasuke, Naruto desafiou ele para uma luta. Mas parece que, de toda forma, os gritos que o Naruto deu não chegaram a ele. E Sasuke desapareceu na escuridão. Mesmo assim, Naruto não parou de pensar nisso e nem desistiu durante esse tempo todo. Procurando o poder para conseguir o seu melhor amigo de volta, ele saiu da vila em uma jornada para treinar com o seu mestre, Jiraiya. E então, alguns anos depois... Uau! Esse lugar me traz algumas memórias. Nem mudou nem um pouco. Maravilha. Crescendo forte, o Uzumaki Naruto retornou à vila da folha, o Konoha, né? Encontrando ele em seu retorno, seus amigos do time antigo, Sakura e o líder deles, Kakashi, né? Como eles observaram a... Observando seu crescimento, Kakashi fez uma sugestão. A ideia é simples e clara. Bom, primeiramente, por que vocês não me mostram o quanto vocês cresceram? E então, Kakashi testou seus estudantes. Havelmente a gente vai ter que tomar os guizos dele na porrada, né? Porque no anime é bem maneiro isso. Enfim, bom. É... Tentei mudar os botões aqui. O meus... D... É, meu D aqui. O meu Ultimate é o S, tá? Vamos bater neles com os ataques... Ah! Que isso? Os caras tão tudo em cima de mim aqui, mano. Sai fora. Tentei não usar ninjutsu pra não gastar chakra, mas meio que não tem isso, né? Tá. Mandamos um jutsu aqui. Mandar outro ninjutsu aqui. Eu vou usar o padrão. Maldito. Beleza. Derrotamos todos ainda. Tamo com o chakra aí, cheio. Deve ser pra cá que a gente tem que ir. Tá, aqui é o spawn desses bichos, né? Vamos usar uns ninjutsu doidos aqui, véi. Beleza. Vai, vai. Mata, 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 mata. Boa. Beleza. A gente tem essa parada pra derrotar agora. Ah! Uh! Quase que eu tomei um sarrafo ali, né? Bom, é pra cá mesmo que a gente continua. Ah! Tem que derrotar o Kakashi. Ai, Kakashi. Calma aí, calma aí, mano. A gente só tem essas duas habilidades, né? Aquelas habilidades que a gente tinha antes é porque era o tutorial. Então a gente já vem com umas habilidadezinhas. Caraca, Kakashi. Tá maluco, mano. Pronto. Derrotamos. Maravilha. Completamos mais uma missão. Isso aí, Naruto. Eu concordo com tudo que você falou aí. Bom, a gente conseguiu, parece que, umas paradas do Sasuke ali, ó. Vamos tocar aqui pra ver qual é que é. Conseguimos mais coisinhas do Naruto, né? Ah, você conseguiu mais fragmentos de heróis. Ah, achava que era pra clicar ali. Ah, droga. É um ninja que você já tem. Mas não se desaponte. Você pode usar os fragmentos de herói para algumas outras coisas e obter outros shinobis também. Você sabia? Venha comigo. Beleza, vamos clicar aqui e vamos seguir o Gamamichi. É Gamamichi, né? Não é Gamakichi. Bom, mesmo depois de você ter obtido um shinobi, os fragmentos de herói fazem um papel bem importante. Deixe-me dizer como usá-los. Provavelmente a gente vai poder aprimorar o nosso Naruto, né? Shinobi. Shinobi list. Quando um shinobi... Como é que é? Quando você já tem um shinobi e coleciona... É... E coleta... É... Fragmentos de heróis extra. Você pode usar o Awaken. Ah, entendi. Então vamos poder dar o Awaken nele aqui. Nosso Naruto vai ficar... Como? Boladão sério, né? Ó lá, abrimos um monte de porta. Maneiro. Agora o nosso Naruto tem duas estrelas. Acordar um shinobi. É assim que você consegue mais poder. Coletar fragmentos de herói durante a história... É... E fortalecer o seu shinobi. Isso também é uma parte do seu... É... Do seu papel, né? O líder da vila. Maneiro. Vamos voltar aqui. O nosso Naruto agora está no nível 2, né? Não sei... Ele deve ter ficado mais forte só. Não sei se ele ganhou habilidades novas, né? Ah... Shinobis não são a única... É... O único aspecto importante da sua vila. É... Você deve evoluir a sua vila... Com... Em alguns recursos. Música 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 Música